Nossa, não, essa fove cê tá trolando um pouquinho mesmo, velho. Por quê? Eu acho que agora tá de boa, pô. Mano, a faca tá quase na mira. Ué, mas não é isso. Cara, eu mostro a facu. Mostro a facu, eu mostro a facu inteira. É, pô. Ela tá meio gigantona. Ó, pô, a faca tá na mira. Tá, fica da hora, velho. Fica da hora, pô. Por que a gente não usa aquela fove do COD? Que a arma fica, tipo, correta, assim. Pô, eu falei que a gente joga de CT, olha que aprontou nada, velho. A gente aprontou no faca, o TR de novo, velho. Tipo, a faca, ela fica um pouco na mira, mas, pô, a pistolinha, ela fica na gut, velho. Pô, parece legal da skin. Não é, ó, tá na gut. É, mas na hora, a skin tá parecendo legal, velho. Não é. Parece até um pouquinho do relógio da skin. Vamos lá, hein, rapaziada. Passou o Xuxa. Passou o Xuxa aí também. Ele acha que me deu HS, mas foi varado, viu? Ó, vai dominar B, vai dominar B. Prepara pro começo, vou. Gravei, Follen. MF, 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 MF. Foi um gozão, Marreco. Não, eu fiz três fãs. Acho que a MCT dá licencinha. Ai, encaixou. Ai, em cima de mim, em cima de mim. Eu tô, eu tô. Peguei, relaxa. Quem tem mais agilidade mata. Tava na tripla o outro. Boa. Certeza, é? Tá meio, tem um meio. Consegue trazer a C4 aí? Pô, eu entrei aqui, velho. Vou tentar. Eu entrei aqui. Passou o B, passou. Tem um na B, tem um meio. Dois aqui, o carro. Dois aqui, dois aqui. Dois, dois. Vou flechar, vou flechar. Flechei, 23, na perfeitinha. Vai. Ué, velho. Eu tô na B, não tem nada. Pega C4. Tá bom, rapaz. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá que eu opero. Quest. Beleza, beleza, beleza. C4 é a deles no meio, Gal. Por isso que não tinha ninguém. Ah. Legal. Pô, velho. Não tá da hora essa fove, velho? Loucura. Dentro do gol, gol, gol. Vocês querem mais o quê? Ué. Ué. Cai. Não sei o Limas. Para o Cando B. Não, não tá não, não tá não. Não sei o que. Vem o walk B. Vem o walk B. Não, não. Não vem A. Ué. Ué. Eu vi isso aí, hein, 23. Eu vi isso daí, 23. Olha aí, ó. Olha a palhaçadinha. É só vim B, é só vim B, velho. Será que aí tiraram? Três na A no mínimo. O horroroso pega essa C4 aí. Vim B, gente. Chegou um B. Chegou um B. Pézinho, pézinho. Eu acho. Ele passou por 3D. Fica, beleza. 3D, um caixão legal. Tô dando cover, tô dando cover. Beleza. Pode plantar. Eu sou o pior do time, ó. Pode plantar. Ó, ele tinha plantado. Agora eu não sei. Agora fodeu. Se vira aí. Se vira aí que eu tô olhando costas. Nada costas. Boa, 23. CT. Boa, galera. É isso, é isso. 23. Beleza. Sem trollar em 23. Sem trollar, sem trollar. Dá uma W pro Zail aí, 23. Bem enrugada. A casinha aqui, ó. A Wzinha, a Wzinha, 23. Ué. Legal, legal. Bem legal. Pera. Ué. É o Gal que tem a K. Ué, ninguém me pediu nada. Quer? Quer, Liminha? Você não me pediu, Liminha. Ué, Liminha. Custa pedir, Liminha? Aquilo que eu... Ué. Mas o Liminha não tá nem pedindo, velho. O Liminha tá falando no jogo? Ué. Ué. Eu não tô ouvindo. Alguém ouviu o Liminha? Mano, ele não tá falando no jogo e tá achando que nós tá trollado, tá ligado? É. E ele tiltou. Ó lá. Tiltou. Tiltou. Não me pediu. É uma brincadeira, cara. Tem aqui, tem aqui. Liminha, chega aí no peruzinho. Vem no peruzinho. Por dentro da smoke, Liminha. Por dentro da smoke. Eu vou tirar o pé, tá? Ah, Liminha tá aqui, sabe? Dois chuchas. Dois chuchas. Quatro. Bora, bora, bora. Bora continuar sabendo. Bora continuar sabendo. Liminha, eu não vou te explodir, tá ligado? Eu ia te explodir, mas não vou. Pode vir com a gente. Não, Mildo. Tá tudo certo. Eu sou um novo... Eu sou uma pessoa repaginada. Vai comer CT, vai comer CT. Ó, Gabriel, planta. Eu tiro o corpo. Peguei. Horrível planta. Horrível planta. Mano, o Liminha foi lá pra base. Ele tá em choque na cama. Mas não tem nem mais HE. Ó, vou fazer uma jogadinha de efeito. Nossa, fez o efeito. Trivela. Minha? Ah, cê tá chegando, né? Cê matou base. Resulto bem, um de vida, eu tô. Os dois caixão, os dois caixão, cê escutou? Os dois caixão? Escutei, tá, tá, tá. É nóis, é nóis. Ah, agora, molecada, ó. Põe na ponta do lápis, aí, ó. Ué. 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 Olha, minha. Só porque eu te amo, viu? É 23, é pro pequeno frog. Dá uma ígolinha. Eu vou dominar essa bandana correndo aqui. Eu tô com você. Bem na bota? Sim. Agora eu acho que... Pra vai. Beleza, beleza. Mais um CT. Boa, morreu pro CT. Tá lá no CT ainda. Ah, tem gente na base, pô. Não, que loucura. Terinha, passa pro bomb, acho. Opa. Peraí, pula. Beleza, limita. Mais um, 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 um, mais um, mais um, mais um, mais um, um, bom. 100%. 100% de mim, é o lobo mau. Cachão. Cachão. Recuou. Vamos pegar, nem na 3. Ok, gotcha. Tá aí. Um CT e um caixão, por enquanto. E o outro que tá dando certo, é o CT e um caixão. Mais um CT e um caixão. 100%. Hum, deitei pro CT. Hummm. Nossa, eles sabem. Ei, sim. O CT foi defuso. Counter-terroristas ganham. É, rapaziada. É, rapaziada. Vai ser... E aí, Jamie? Toma aí, Gordino. Toma aí. Come on, let's go. Quick fix. Ué, essa cara tá sobrando aí. Vai, vai, vai. Tá, sim. Não, não tá me incomodando. Vocês skin na minha cara, velho. Vai, vai. Eu tô sem arma, tá? Não, não tá me incomodando. Eu tô fazendo nada. Tá uma pressão aqui. Tô cego. O campanário é meu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Avanço o campanário, mas o 8 vai embora. Deixa eu avançar. Tirei a mira, passa aí. Cuidado. Uf. Quer explodir esse tapete aí? Hum, tá. Um no bomb, um na areia e um... E um cemitério. Beleza. Boa, morreu, morreu, morreu. Mais um, mais um, mais um pro bomb. Beleza, rapaziada. 2x1. Caloriza. Já, já matou. Já, já matou. Nossa, eu entrei na esmoque. Renato, deixei pra te ajudar. Vou levar o link aí, ó. Sim. É, afove. Pera aí. Como é que é? É SV, não é SV. Viu, né? Viu. Model. Cove. Cinquenta, cinco, cinco. Aí, pronto. Cinco, cinco, fica melhor? Não acharam. Qual que é o mínimo? Cinquenta? Meia oito é a que tava, pô. Morreu, 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 morreu. Meia oito é a que tava. Terroristas ganham. Eles estavam espertos nessa aí, velho. O três, viu? Modo o preset, três. Tá, dois pavete. Bora, vambora que o jogo tá bom aqui, hein? Pronto. Agora, aí. E aí eu coloco a FOV-68. Vamos ver. Vamos, corre. É isso. Pronto. Agora sim, velho. Pronto. Agora você fica feliz. Quase ter aí. Se alguém tá deixando ele. Hum, já sabe, né? Só da TAB. Ah. Tá, o Rível pega. É o Liminha, Gal. Porra. Mal, Liminha. Deslocar CT, Gabriel. Deslocaram também. Tô, mata aí. Tá. Mais um. Mais dois que tem. Não chegou mais um. Não chegou mais um. Não chegou mais um. Não chegou mais um. Tá, foi. CP chegou. Pô, que é mais um. Nossa, foi ele, acho Vou flechar pra você, Arthur Flechei Os dois aí, os dois aí Meu Deus Três balas Beleza, rapaziada Toma, 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 toma Perdeu um tiro, cara Que loucura Deleza, rapaziada Ah, eles agora Tô me acostumando com esse radar grandão Mas é massa, velho Tô ficando velho É que nem celular de... Tá ligado? De gente mais idosa Precisa deixar os ícones maiores A fonte maior É melhor eu já ir usando um radar maior, velho Relaxa Tô cego, tô cego, tô cego Tô cego, tô cego Mati os dele, mati os dele Tchau, tchau, tchau Vem, 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 vem Voltou, Gal Ai, ai Boa Aranha, tá aqui, pode tá bom, tá? é isso aí mesmo é isso aí mesmo se não ter lá vai vai tomar jogadinha de feito o jogo e o drop alguém tem o caraca gente e era que ela era É, né? Caramiga Molotov Ok, diga, nossa Foi 3 ou o que eu ganhei? 3 ou o que eu ganhei? Fazer double damage aqui, Gal Tô guardando a minha pra alguma situação que precise Aqui, ó Aqui? Beleza Ó, vou esmulcar base Opa, a gaia deles, peraí, peraí Ué, cuidado, vou esmulcar base Ó, vou esmulcar base Legal Ué, é pro outro lado, Gabriel Opa, eu falo 3, 2, 1 Ué, nossa Que loucura Ué, era tão simples Caraca, nós resolvem Nós resolvem Mano, eu vou quebrar isso aqui, Gal Beleza, quebrei duplamente Tripla Pezinho, tripla Pezinho Ajuda, Liminha Que loucura que tá rolando Uma bala Tem a cara no seu pé Caralho, Liminha Não me ajudou, cara Nossa, vamos operar Não, não, ele ganhou Por que você não me ajudou, Liminha? Nossa, tá em choque Olha aí, ó Tudo cortado Caralho, Liminha Não escuta a sua voz É, faz tempo É, faz tempo, velho Eu acho que o microfone foi de... Foi de plano aí, Liminha Ué, cara Não tamo zoando, velho Não tamo zoando, velho Tamo Cê tá ouvindo, Liminha? Pior que não tamo, é verdade É, velho A gente deve tá falando pra caramba Cê tá ouvindo, Liminha Não tamo te 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 ouvindo Não tamo te ouvindo, Liminha Não tamo te ouvindo, Liminha Tô mais focado na mira mesmo Ah, ué, ué 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 Aqui, ó, Gabriel Valeu Vamos mover Vem, vem, rápido Olha aí Um campo Campa, campo, confirmado, confirmado Um campo, meio Um de cada lado Batei da esquerda Xuxa vivo quebra, quebra, quebra bombe, bombe, eu acho bombe, você falou vai ter costas, vai ter costas no meio só aperta ai com certeza banguba acho que é isso ai ai fica os 5 certinho o radar não fica tão grande pra não tapar o quinto elemento ali quando tiver, acho que é isso ai não, não é nem a config por round, a gente só ta arrumando as paradas, ta ligado ok, estou colocando aqui o fogo foi plantado o fogo foi plantado o fogo foi plantado ó, pra quem não era nascida em 2006, pega a visão ó o fogo foi plantado 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 cara, agora foi coragem ai, ai, ai Liminha me da uma call, te da uma W acho que eu to ouvindo mais Liminha resolveu focar na voz alô Liminha não, não foi de plano a e agora agora foi agora foi fala alguma coisa de mim só no TS é ó não vamos fingir ai que não vimos ser quatro bases que horroroso ai por favor temo muito medo foi recuando pra base um base na esquerda dois aqui dá pé, dá pé ai Gabriel dá pé, dá pé, dá pé ai vai mais pra frente vem aqui, aqui, aqui Gal, Gal, vem tacar essa H&E aqui na B velho é, peraí tamo precisando dela tamo precisando dela calma, calma, calma 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 ué ué ah eu não entendi nada cara, vocês pedem a porra da H&E a gente vai perder isso aqui a gente vai perder isso aqui como que a gente vai perder com essa WP ai velho? é isso aí imagina ele de CT mano, eu to sendo bem sincero eu vou ter um soundzinho mesmo pra gente poder jogar um pouquinho mais de CT velho é é não é, Linus? exato mal ai Gabriel, mal ai mesmo velho não, relaxa, os caras pediam a ele perdão não, aqui velho não, mas ali você jogou meio mal também né Gabriel você tava numa posição muito exposta com essa vida oh, vou rushar bem aqui hein tá valendo vamos nos enviar para a Sigma, né ok você jogou meio mal Gabriel é foda velho olha, deixa ver o carro tá bem eu vou voltar pra um cimento Lima só mais, só mais vamos voltar pra um cimento beleza Linhinha mais um CT ai ninguém ninguém acompanhou Mano, eu passei Eu tô com você CET atirando, CET atirando Quebrou Ai, dá pra passar, tá? Um cachorro agora Planta, planta, planta Planta, Gabriel, planta, planta Não quis plantar, não quis matar Nossa, segura, segura Segura, 23 Agora vai ter que segurar Só fica vivo Só fica vivo O sapatinho tá chegando Relaxa Nossa, eles mataram o 23 E instantaneamente olharam pra trás, Gal Sério? Pra CT Eu vim na tela do 23 É, aqui também, né? É Agora, se não se for vendo Ai, valeu, valeu Vambora, a gente vai jogar um CTzinho maneiro Bora Vambora Caramba Deixa eu me... Ó, agora tudo certinho Tudo perfeito Vambora, rapaziada Vambora aí, vambora aí, vambora aí Liminha, Nib Vai, manda, manda dual Dualzinha, dualzinha Saudade de um run boost aqui no Nib Passou um B Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui no Nib Não esquece, só mais, só mais Vamos, 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 vamos Tô saindo Nossa, tão voltando tudo Tão voltando tudo Tinha um caverna Nossa, voltaram lá, voltaram lá, voltaram ali minha Coi, coi, coi Ah, olha o que esse cara fez comigo E com o Gabriel, velho Dá pra você fazer seu nome, Nib Chamou atenção e fomos sanduichados, velho Já era, perdeu o time Nossa, eu rigo Pô, ainda tá Biblioteca 1 Valeu Alô, zedou, hein Caramba, 23 Se você dropa, vai perder o respawn, tá ligado? Eles rusharam Pecado, velho Time bom, força, né? Time melhor, força e ganha Time melhor, força e ganha Time bom, força Time melhor, força Let's go Vai fazer o que, Nath? Quer dominar? Vou dar bala, velho Vou sentir o game aqui, ó Ó, moço, eu vou HE Ficar esse meio Nossa Grenade out Minha mão, dois banana Passou CT, ué Esse cara tava te telando, Gal Foi lá no walk te pegar, velho Certeza Ué, ué Tem base, tem base, morri Ué, deixaram passar base aí, galera Morri pra faca, pro cara Lobo mal, lobo mal Tapetinho, Gabriel Uia, portinha Tinha passado pra direita B é nossa Pode ser B ainda, 23 Pode ser B Que isso? Ah não Ele pegou o PIX Ele pegou o PIX Que isso? Ele pegou o PIX Quatro de vida, Gal Não toma, rapaziada Não toma, rapaziada Caralho, com quatro de vida, velho Ainda entrou me atirando, velho O cara te louco, velho Caralho, que round, hein, rapaziada Que round, velho Caralho Vai, cara, me dá um embuste, me dá um embuste Fica de pé aí, ó Fica de pé aí, vai Ué Ué Dois, dois Caralho Caramba Bonito, hein, rapaziada Olha Tô chegando, tô chegando Pararam, B não entrou B é nossa, B é nossa Não é não, vai entrar Mano, se entrar é pênalti, 23 Puta Tem uns quatro parados no carro aqui Ué, pênalti Mais nada Ué Meio, meio, meio rushando Vai dar um brada? Meio abriu, meio abriu Mais um Fecha, Gabriel Vou deixar o cover Mais um, mais um, mais um Boa Tem um pra nada Sete Quatro chuchas Cravado, Nip Cravado Beleza Ah, agora eles acabou com os caras naquele round, velho É, velho, cara Foi muito treta, velho E ainda eles operaram o Liminha É, então Eles operaram o Liminha E eu ainda devolvi Logo no Lobo Mal Que te come, Liminha Galera, no jogo Não tá me ouvindo, né Pede o Gabriel me dar um runboost aí, Galo Ô, Gabriel O Liminha tá pedindo runboost aí Tá Bora Bora Desbloquei Morrei Fechei o meu carro, vira Nice Eu tirei B C4 lá C4 aqui, tá? Banana Vamos fechar Vão fechar Os três Os Acho que era forçado, agora deve ser eco. Dropa um, Magal. Dropa. Achei o sweet spot, viu, Nack? Achou? Agora é sweet spot, velho. Se eu mudar agora, eu tô errado, né? Se eu mudar agora, eu tô errado, velho. E agora você for risona na cara, velho. Na cara, na cara. Eu não sei onde que é isso. Tem vindo. Tem vindo. Não tem vindo. 3, 2, 1. Filha os cães. Um tapete. Eu vou renovar nada. Eu não vi, velho. Que loucura. Dormi. Um banana dublando para a tampinha. Não, apareceu a tampinha, né, velho. Não, eu vi, mas foi muito pouco que eu vi, velho. A bomba foi plantada. Vamos ver os iFrog. Daqui a pouquinho, acabando esse mapa aqui, mouse herói, que, hein? Jogão. Jogão. Mouse herói, que, velho. O Liminha falou para guardar. Eu fui olhar minhas granadas. Você me desconcentrou, por culpa sua. Para, para, para. É, pô. Você tá... Mas aí, eu já perdi o time de dar o tiro, pô. Aí, tá aí. O Jamie tá orgulhoso de mim. Olha lá. Doze kills, menos de mil de dano. Só pegando... Ué. Ué. Só tentando ficar vivo. Mas é que eu caí duas vezes, né? Tentando configurando aqui. Ah, sei bem com nada, velho. Bom, pauta em três. Vou ler a longa. Fechei uma longa. Deixe meio esse pá. Não. Não, vai ter aqui. Vazei, vinte e três. Você tá vindo pra cá? Você tá... Eu vou jogar agressivo, então, Nath. Só me dá com o ver do campo, ah. Cheguei na rotação agressiva. Rato. Tá vendo? Tia, eu voltei, então. Converte em rato. Rato morreu. MF. Eu smokei MF aí, Lino. Boa. Me estrela. Dá um pezinho aqui, ó. Foda aí. Foda aí também. Foda aí, Lino. Foda aí, Lino. Ei! Ei! Ei, esse, 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 esse. Se matar, é Nilby. Se matar, é Nilby. Morre na faca, mas não marra. Eu vou marrar. Aqui, aqui, Lino. Escuta aí. Carroça. Carroça da... Flash pra tu, ó. Caiu aqui, deve estar Xuxa. Xuxa cego. Tá aqui, tá aqui. Xuxa dá. Era só não ter feito nada. Nem sabia que ia dar esse pecado. Ai, eu tinha passado. Ai, ué, eu avisei. Opera, opera. Pega a W-mail, pega a W-mail, pega a W-mail. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Alta, blá, blá, blá. Tá um bom, hein? Gostou da smoke ali, Lino? No meio falso? Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei. true Fire Seg views Vai ir a explosão Subscribe A Gria A Mais um NiP Passou NiP Ficou meu nip. E o outro não tem nip, né? Meio, 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 um, meio, meio. Tô eu, pô. Boa. Ué. Ele tava mirando mesmo. Ué, peraí. Você faz CB costas, hein? Morreu, morreu. Tomou o cobertor. Tomou o cobertor. Pegar esmocando base. Pegar esmocado. Tem uma esmocada aqui, duvidosa. Escutei base, hein? Já no outro eu vejo caixão, mas eu estou pra direita, eu acho. Base, base. Nossa. Que loucura, é isso? Operado. Que loucura, né? Counter turistos, ganha. Drop a me, three. Obrigado. Aquele round foi um divisor de água, Celia. Claro que sabe, claro... Cara, se você fazer um 1x0, aquele round, eu sei. Foi, né? Sobe aqui. Tava 1x0 pra eles. Ah, nem lembro. Acho que tava, tava. Tava 1x0 pra eles. Fazeridade. É, foi, né? Não tinha nem capacete. Tem B aí? Muitos. Ué, como que o 23 tá me ouvindo? Ele não tá te ouvindo, não. Mas eu que respondi. Ele falou muitos? Eu que respondi muitos. Tinha e-mail. Ué, zerado. Mais um flechou de mim, ó. Ué, parado, GWP. Parado, velho. Bangou meio. Esvocou o Nip. Passar a spawn aqui. Fui guloso. Botei o Xuxa aí. Xuxa é meu. Xuxa de tapete é meu. Como é, cara? B vindo. Uma posição nova. Bota na minha tela, Limas. Três entraram B. Então a gente... Tela. Chegando costas. Super escuro ou triple. Triple. Ele confirmou triple. O round que ele gosta do que faz. Papel e caneta, rapaziada. 30, out. Tem modo. Festa. Valeu, 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 valeu. Wzinha, Gal. Eu te dou... Não, pode ir. Eu tenho, eu tenho. Vai dar pro 23, então. Aí, bora. Tá, que eu vou fazer a sua. Não vai ter molotov curto. Devorou? Vamos fazer a pê. Nada, nada. 23. Quebrou o meio. Nossa, o cara tá parado. Lá nas costas, a pitch. Tá. Tá. Dois cavernas, três. Menos 90. Ai, tomou um tiro. Dois... Deu os 3B. É um caverna de AWP e dois roxão no B. Passando. Mais um em cima do... Do... Chegando. Mais um bombe. Tá de lado do C. Boa, pega a W bombe. Que beleza ali, menino. Que bonito, menino. Piscina, piscina, piscina. Boa. 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 Tem drop, Limas, ou não? Você tá sem colete, né? Eu drop, eu drop, eu faço colete. Ah, não, não tem, não. Tem, não tem, não tem. Vai começar a Spirit Mouse. Um segundinho, nós já vai pra lá. Temos no match point aqui também. Tem rápido. Pulou rato, um. Piscina, rato. Piscina. 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 Tapete tem, Xuxa é meu. Cuidado do tapete, tá? Tá. Tá. Tapete na boca. Tem um Xuxa, ele penetrou. Não, Xuxa é meu, Xuxa é meu. Tá. Tapete bagulou. Boa. 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 Os dois meios, os dois meios. Nip é meu, tá? Boa. Sweet spot, rapaziada. Sweet spot, velho. É, o sweet spot, Nakano. Achou, hein? Achei, velho. Achei, total, Gal. É BlackBard, não sou, velho. Nossa, é 1.880 para 1.860, só que sem estar estreito, tá ligado? É sempre o Z monitor de tubo, né? Valeu, rapaziada. Valeu aí, 23. Valeu, Gabriel. Valeu, 23. Valeu, Gabriel. Caramba, todo mundo acima de 70, velho. O que aconteceu hoje? É estranho pegar qualquer level 20 assim e ganhar, né? É estranho, pô. É, velho, velho. 23 joga.